Se eu conheço o Eugênio Roda, pessoalmente, o conheci por causa da Sônia. Que a Sônia, esse ano eu fui convidada no caminho de leitura e o Eugênio também era convidado. E eu acho que foi amor à primeira vista, o meu foi, por você. Que é uma pessoa encantadora, conheci ele e o Eugênio Luiz, duas pessoas encantadoras. E aí ele lá chegou e falou, ah, Benita, a exposição dele, né, do Lobo, e aí ele falou, ah, Benita, você pode, eu que ia ler esse texto lá na abertura da exposição, mas você pode ler pra gente. E foi assim que eu li esse texto dele, que tá nesse livro aqui, sensacional, eu não vou ler de novo, mas vocês procurem, que é Capuchinho Vermelho a Caçador. É uma receita, é uma receita, amor, isso. E é espetacular. E é espetacular, né, eu depois, não sei se você conhece, mas é, só pra você ver o início, olha que delícia. Ingredientes. Uma mioleira média de autor. Folhas de louro, facultativa. Um fio de contador concentrado, duas orelhas de ouvidor demolhadas, um pedaço terro de menina fofa, meia mãe escaldada, outra meia para ralar, um dente de lobo avantajado, uma avó madura, um caçador de casca grossa, memória fresca de conserva ou descongelada, um rão de salva, caldo de mortadela, tomate irremediavelmente pelado, canela, precisamente em pau. Com vocês, Eugênio Roda. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço à Abnita tudo isto. Não só o que está por trás e que motivou a nossa presença aqui, a minha neste caso, mas também as palavras simpáticas que hoje já preferiu aqui. Eu meti no papel algumas coisas na ilusão de ser mais rápido, vou ver se isso funciona assim. Agradeço também à Cristina, está aqui limpo, queria que rimasse com o assim. E às palavras andarilhas por me terem convidado para estar aqui mais uma vez. Há aqui coisas que vou saltar porque as nossas perguntas deram-nos trabalho de casa, algum, não sei se muito. Tanto as perguntas eram as mesmas, não sei, eu presumo que sim. E a primeira tinha a ver com esta nossa memória, assim, nossa, minha, nossa, vossa, minha outra vez, etc. Vou saltar coisas porque já foram aqui ditas de uma forma maior, mais larga. Com a minha memória julgo passar-se o mesmo que se passa com a vossa. A minha aparece-me, desaparece-me, exige-me, acode-me, apazigua-me, inquieta-me, engana-me. E são mais as vezes em que jura que não me engana, do que as que reconhece ter-me enganado. O mundo da memória e a memória do mundo escavam buracos sem fundo. Lembro-me que na escola sempre gostei de ler e de escrever. Lembro-me de quando os livros que tínhamos na escola eram quase tudo o que líamos. Mas os livros andavam e andam misturados com outras coisas no mundo e sujeitam-se a mil leituras e a outras tantas aventuras. Em pequeno, eu e os meus irmãos fazíamos um jogo. Era assim. Cada um com um livro na mão, decidíamos uma palavra e começávamos a folhear. Cada um tinha o seu livro. Cada um sublinhava as suas palavras. Quem encontrasse mais vezes essa palavra no fim, claro, ganhava o jogo. Os meus pais não tinham muitos livros, mas o milagre do circo de leitores acho que, sem muitas orações, conseguia resolver. E lembro-me que quando chegaram os miseráveis, já tínhamos, aquilo pareceu mais jogo do que alguma vez tinha parecido, que eram quatro volumes, quatro ou cinco, acho que eram quatro, em que cada um já tinha um livro precisamente igual, para que o jogo fosse imparcial. Chamávamos o jogo dos que, porque a palavra que era daquelas mais apetecidas, porque dava para sublinhar muito, como muitas outras. Os jogos precisam de golos, não é? Lembro-me de coisas da família, das pessoas com quem primeiro cresci. Lembro-me de coisas da família com quem foi crescendo, das pessoas com quem continuo a crescer, os meus filhos e a minha mulher, que estão ali. Lembro-me de coisas da minha pequena família de amigos com quem o meu crescimento não para. Muitas destas memórias foram condensadas, combinadas, traduzidas e transformadas, e até misturadas num dos meus primeiros livros, que eu chamei qualquer coisa como O que é que quem? Era uma espécie de dicionário à volta da família, e diz qualquer coisa assim. Primos são quem vem de longe com novidades. Novidade é, por exemplo, ter nascido mais um primo. Nascer é o que nos acontece antes de nos acontecer alguma coisa. Neto é quem prefere acordar com histórias para adormecer. História é o que se conta, mesmo que não tenha acontecido. Acontecer é a coisa que mais poder tem e que, por vezes, não deveria ter. Padrinho é quem nunca se esquece de trazer sol. Sol é o que está sempre a brilhar acima das nuvens. Nuvem é o que fica tão triste por esconder o sol que chora, quer dizer, chove. Avós são quem têm as memórias sempre à mão. Memória é aquilo que deve andar no bolso para nos lembrar em que bolso a trazemos. Bolso é o lugar onde os segredos contam pelos dedos. Irmãos são quem dá passos de pé juntos. Passo é o meio de transporte de quem anda a pé. Meio de transporte. O polo da mãe é o mais seguro. As cavalitas do pai é o mais apreciado. Pai, eu já não tenho o meu pai, mas ele fazia qualquer coisa como isto. Pai é quem consegue brincar sem deixar cair nada ao chão. Brincar é a mais divertida das coisas sérias. Sério é tudo que quiser nos levar a sério. Sobrinhos são quem só parda quando já não tem espaço para se mexer. Espaço é algo que temos muito quando somos pequenos e muito pouco quando somos grandes. Pequeno é o que devíamos responder quando nos perguntam o que quer ser quando foi grande. Tia é quem nos leva a passear e nos deixa espreitar pela janela. Espreitar é o que fazemos quando os nossos olhos são maiores que o mundo. O mundo é uma bola tão grande que se torna difícil de jogar com ela. Mãe é quem anda a semear flores por onde passa. Semear é dar algo que queremos receber. E querer é obrigar os desejos a fazer ginástica. Perguntava-me a Bonita também o que é que a escrita narra, o que é que o nosso trabalho narra, o que é que nós tentamos narrar. Eu acho que a escrita narra aquilo que é um que esbarra ou aquilo em que esbarra. Eu acho que é melhor assim. Todos dizemos que este livro é sobre isto, aquele é sobre aquilo, etc. Eu também digo. Mas um livro pode ser sobre, mas também está sobre. Um livro pode ser sobre uma ideia, um tema, um objeto, um objetivo. Mas está sobre outras ideias, sobre outros temas, sobre outros objetos. Interessa-me um livro que não esconde aquilo que o torna necessário. E o que torna necessário um livro é, acima de tudo, aquilo que inclui todas as nossas necessidades. Assim, no plural. Quanto a mim, bastava colocar a coisa assim. Como poderia eu não falar disto ou daquilo, se sou feito disso? Como poderia eu não falar de coisas subtis ou estranhas, se nelas tropeça toda a hora? Como poderia eu não falar dos outros, se passo pelos outros, para viver de ter comigo? Como poderia eu não falar de mim, se só através de mim posso falar aos outros? Como poderia eu não falar de dor, se me dói sempre alguém ou alguma coisa? Como eu, como não, poderia eu falar de morte, se sou mortal? Num livro chamado Efêmera, andei às voltas com a vida que é vital e com a morte, que infelizmente é vitalícia. Efêmera, o livro chama-se Efêmera, Efêmera tem uma vida curta, mas não se lamenta. Seus filhos nascem, crescem, morrem, sem coisas ou ideias que não cabem na sua vida, na sua vida curta. Lembram-se da mãe, do pai, mesmo que não os tenham conhecido. Quando se lembram de um irmão, levado pelo peixe brincalhão, sentem um nó na barriga. Milhões de barrigas, milhões de nós. Mas o que se pode fazer por um nó assim? Tudo. Tudo o que se pode fazer por nós, assim. A história não é esta, era só um pequeno texto. A história ainda é mais curta, mas está distribuída entre páginas e ilustrações. Efêmera morreu, não desapareceu porque há quem a tenha visto sem vida. Não viajou, mas há quem diga que a viu rio abaixo. Também há quem a sinta no fundo do regato, dando vida a outras vidas. Efêmera foi uma bela ninfa e mãe de uma nuvem de filhos, que vivem como se nada fosse, como se tudo resolvessem num eterno dia de sol brilhante. E entre irmãos, estes filhos, partilham alimento, não vá algum deles morrer de fome. Dividem trabalho, não vá algum deles morrer de cansaço. Só se afastam um bocadinho quando algum deles morre de amor. Protegem-se, não vá algum deles morrer de medo. Aconchegam-se, não vá algum deles morrer de frio. Abraçam-se, não vá algum deles morrer de saudades. E riem, até mais não, pois nenhum deles se importa de morrer de riso. Num outro livro intitulado Schlepp, que é um daqueles títulos que nenhum editor me deixaria pôr, a não ser entre nós, conto uma coisa menos dramática, ou mais, do que a morte, que é a Hora da Sopa. Esse filme doméstico em que os mais novos têm o papel principal. Só um bocadinho para entrar. O pai pôs a mesa, a mãe pôs a sopa na mesa, e o filho pôs-se à mesa a dizer que não queria a sopa. E a mãe começou, tens que ir a comer. E o pai terminou, toda. Mas o filho continuou. Eu até quero a sopa, mas a minha boca é que não quer comê-la. Então come-a pelo nariz. Mas o meu nariz até se torce a cheirar. Então come-a pelos olhos. Mas eles nem a querem ver. Então come-a pelos ouvidos. Mas eles nem querem ouvir falar dela. E diz-lhe a mãe, se eles soubessem o que ela tem para dizer. E ele perguntou, a sopa fala? Sim, não. Bem, deixou-lhe de falar há muito tempo. No tempo em que os vegetais falavam, a sopa era outra conversa. Uma conversa animada em que ninguém se lembrava de dizer que não queria comer. Naquele tempo, ninguém ralava a sopa. Nem se ralava com ela. Mas um dia, apareceu a bruxa da varinha mágica. Com aquela arcofada. A ralar a sopa. E claro, os vegetais ralados deixaram de falar. O que é que podemos... Depois o livro desenvolve-se com vegetais a falar. Houve situações de workshops à hora da sopa. E a miudagem fica a ver se no prato aparece qualquer coisa que consiga dizer alguma coisa, que tenha escapado à varinha mágica. O que narrar em tempos difíceis? Era outra pergunta. O tempo é muito fácil. Obrigada. Eu não. Não está? Acho que não. Ah, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, o que narrar em tempos difíceis. Tenho aqui à minha volta e à minha frente gente que faria melhor este papel do que eu vou fazer a falar sobre isto. O tempo é muito fácil. Os tempos é que parecem ser difíceis. Felizmente não sei o que é escrever num regime político proibitivo. E por muito que eu imagine o que sei daqueles que passaram por isso, não chego aos palcanhares dessa realidade. Se todos devemos alguma coisa a todos, aos que sofreram por cada palavra que escreveram, devemos toda a liberdade que temos, mais a que julgamos ter. Alguém pode tentar pôr as utopias a piar baixinho, mas o seu canto é o canto das aves mais livres. Vou falar de outra ditadura. A ditadura da linguagem. Que nos submete a si própria com a promessa de nos libertar. Depende sempre de nós, que ousamos, fazê-la cumprir o promotivo. Nós, quero dizer, leitores, contadores, mediadores, professores, editores, livreiros, falantes, escritores, conversadores, amigos, especialistas, família, etc. Há uns tempos, eu e o ilustrador Jaime e o Luís começámos um novo projeto. Para quem não nos conhece, há mais de 30 anos que somos amigos, há mais de 20 que fazemos livros em parceria na editora Heterogémias. Além dos livros que temos, cada um com outros autores. Desta vez estamos a trabalhar em torno do lobo. Anos e anos de lobo mau replicam-se no nosso imaginário coletivo e complicam-se na criatividade individual e na perceção da realidade. Da realidade real, a tal real e a ficcional. Ora, os homens não são assim tão bons como querem parecer. São até muito maus, como vemos. Seja com os seres da sua espécie, seja com os seres das outras espécies. Para serem grandes, os homens têm necessidade de tornar pequenos ou de eliminar os seus semelhantes. E para melhor ilustrar as suas proezas, envolvermos outros animais, pondo-lhe defeitos e virtudes humanas, definindo assim, caprichosamente, a imagem que passámos a ter desses seres. À custa de histórias ditas ou lidas, a perceção do lobo é aquela que sabemos. Seria uma longa conversa. Depois de tanta perseguição, já só temos no norte do país, acho que acima de... Viseu. Só acima de Viseu. É que temos lobos, e não são muitos. Em beijo, acho que o último a ser avistado foi um lobo Antunes. Não sei. As censuras são coisas descaradamente subtis. E vice-versa. Se este jogo dos livros, fazê-los, escrevê-los, ilustrá-los, lê-los e dá-los a ler, tem a ver com lançar dados, a mim basta-me que estes dados não sejam viciados. Somos diversificados, tal como acontece com os restantes seres vivos, mas também somos monolíticos, como certas pedras. E tudo ajuda a reforçar ou a contrariar uma ou outra maneira de ser e estar. Certo é que a biodiversidade nos proporciona oportunidades, seja na natureza à qual pertencemos, seja na natureza que nos define. Somos animais simbólicos, atribuímos significados a tudo e mais alguma coisa. Não temos que ser sensíveis, não precisamos ser criativos, não precisamos ser inteligentes, simplesmente porque tudo isso já somos. O que importa é aumentar as oportunidades e já agora diminuir o oportunismo. A oportunidade de conviver com pessoas, lugares, objetos diferentes, a oportunidade de ver, pensar, sentir, trabalhar, questionar. Aproveitar o que a vida nos proporciona, mas também provocar a procura, que por sua vez nos proporciona novas experiências e assim por diante. Não precisamos ser curiosos porque isso já somos. Basta apontar a seta da curiosidade em outras direções. Talvez menos óbvias, talvez mais imprevisíveis, talvez até mais estranhas à primeira vista ou à primeira leitura. Na recente inaugurada Galeria da Biodiversidade, no Porto, é uma galeria que está, tem ainda em processo, portanto, nessa galeria colaborei com umas frases para receber os visitantes. São quatro frases que vão aparecendo nas paredes ao subir uma escada em caracol. Bem-vindo à minha casa, ao teu mundo. És o que foste, sendo de outros seres. Vais ser de novo aqui o que és agora. Sente pensando, imagina sabendo. O que queremos conhecer, viver, agarrar, só pode ser agarrado como quem não quer a coisa. Porque todas as coisas estão ligadas. Se puxarmos uma coisa só querendo aquela, logo as outras vêm por arrasto, logo nos apressarmos a cortar as ligações, ficando com a coisa isolada e empobrecida. Estou a falar de coisas, mas estou a pensar em livros. E estou a pensar mais na criatividade do leitor do que na do autor. Nem me vejo a escrever, se não como um leitor. Gosto de escrever, mas gosto ainda mais de ler. Talvez a maior ditadura, a maior censura em tempo de paz aparente, seja aquela que desrespeita a criatividade, a inteligência, a sensibilidade do leitor. É que se os livros não desafiam o leitor, então para que é que os queremos? Como animais simbólicos que somos, atribuímos significado a tudo e mais alguma coisa, construímos sentido a torto e a direito. Condição humana e privilégio humano são, afinal, sinónimos. E é nesta aventura que vejo a oportunidade para diversificar com o que temos, com o que tivemos, com o que vamos ter. Acho que o melhor presente é um futuro bem passado. Não nos falta passado nem presente, espero que não nos falte futuro. E os livros são um meio de transporte seguro neste trânsito pelo tempo. Na volta pelas livrarias alfajabistas do programa deste ano da Leitura Furiosa, com quem colaboro, vocês também têm cá em beija, colaboro lá em cima com o livro da Regina Guimarães. Desta vez o passeio pelas... Eu não pude fazer outras sessões e foi só o passeio que fazemos pelos alfajabistas e pelas livrarias com os grupos com quem trabalhamos. Nesta altura fiz esta mensagem. Visitámos três, quatro livrarias alfajabistas. Os livros esperam. Esperam com e sem esperança. Esperam sempre sem desesperar. Porque esperam os livros. E nós, porque esperamos. Esperamos que seja... Que haja... Perdão. Esperamos que haja sempre um livro à espera de alguém. Esperamos que haja sempre alguém à espera de um livro. Desesperamos e continuamos à espera. Continuamos à espera que os livros esperem por nós. Por mim, espero que pelo menos algum livro, alguns, me espere. E quem me dera que seja um livro, ou que fosse um livro, espera que eu não morra. Mas se eu morrer, vai lá tu ter com ele. Para termos livros, é preciso que eles nos tenham. Sem eles quase nada somos. Mas sem nós, eles quase nada ou mesmo nada são. Morámos em casas com ou sem livros. E os livros moram em casas connosco ou sem nós. Há quem cuide dos livros. Há quem cuide de nós cuidando dos livros. Há quem cuide do próprio cuidado de cuidar dos livros. Há quem se mantenha acordado enquanto dormimos para nos dar livros ao acordar. Despejei aqui só meia dúzia daquilo que colhe muitas vezes a minha preferência, que são os aforismos. Alguns que fizem coisas muito diferentes destas exposições. A minha formação não é pelo lado das letras, mas é pelas velas artes. Portanto, tenho formação em pintura. Alguns destes aforismos. E aí nasceram o meu entusiasmo também. Há partes dos entusiasmos que nós todos temos. Todos nós escrevemos, lemos, etc. No meu caso, é a ligação com o desenho, com as pinturas, etc. Com os títulos das próprias pinturas. Portanto, esse é o meu entusiasmo iniciático com a linguagem, tirando aquelas coisas que todos nós engavetamos e que nunca mostraremos a ninguém. A não ser que viabra umas gavetas. São alguns aforismos. Tem a ver com estes três temas ou com estes três sub-temas. A memória, as ditaduras ou as censuras ou as dificuldades e as memórias pessoais. A memória é uma luz de presença. As vias de facto são, por vezes, intransitáveis. O consenso é uma anestesia geral. Diferenças entre iguais nunca são demais. O caos e a ordem são divorciados com comunhão de bens. De fracasso em fracasso, somos bem-sucedidos. Sísifo nunca vai de férias porque está sempre a fazer as malas. Há perguntas que descansam na paz da resposta. A linha de horizonte está sempre por um fio. Anotar os dias é torná-los notáveis. A criatividade tolera todas as formas criativas de tolerar. A força das ideias dá-nos uma ideia de força. Marcar encontro consigo próprio é sinal de respeito pelos outros. E vice-versa. De quantas certezas é feita uma dúvida, afinal? E quantas dezenas de perguntas morrem às mãos de uma resposta absoluta e definitiva? Estou quase a acabar. Tive a sorte de chegar atrasada à ditadura de Salazar. Tinha apenas nove anos quando o 25 de Abril aconteceu. Tive na família gente perseguida que não fui a tempo de conhecer. Antes da Revolução, lembro-me das imagens da Guerra da África na televisão. Eram momentos difíceis. Eram momentos de ficar calados. Ainda que fossem preparados pela cosmética da propaganda e cheirassem a eufemismo, sinalizavam-me o inevitável, a ida de todos os filhos homens para a Guerra do Ultramar. O meu pai apertava-se por dentro e a minha mãe apertava-se por dentro e por fora, sem conseguir disfarçar. Como todas as mães que choram, os filhos que não podem ser só delas, pois dar à luz é também dar a alguém ao lado sombrio do mundo. Termino por isso com o livro Minha Mãe, uma homenagem geral à mãe, e particular à minha mãe, à mãe dos meus filhos, às mães dos meus futuros netos, se os vier a ter e quando vier a ter. A liberdade prende-se à mãe para não se perder. A mãe tem problemas para todas as soluções. O coração do mundo é do tamanho da mãe. O destino acredita na mãe. A mãe brinca com o fogo para iluminar o caminho. No fundo, a mãe está sempre à superfície. Os filhos aquecem-se no frio da mãe. A mãe traz a viagem na bagagem. Mãezinha é um diminutivo de aumento. A mãe aprende a nadar com o mergulho. A mãe faz costura com a linha de horizonte. No sono leve da mãe, há sonhos profundos. A mãe lembra-se bem de tudo o que esquece. Todas as paisagens têm vista para a mãe. Com algumas gotas de mãe, tudo fica bem. Obrigado. Olha, eu me sinto que eu choro, que eu abraço, que eu me arro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.